Música Em perto de eu te amanecer Não tem o olho de nada a ser Não falta frio, não falta frio Música 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 O pé é meu filho, meu filho da sua mão Eu sou o rapaz, eu sou o meu filho, meu filho Amo e doer, eu sou o meu filho da sua mão Amo e doer, eu sou o meu filho da sua mão